Olá, gente! Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. E o nosso tema diário é se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, dia 22 do 5. Lembrando que vale para quando você ver o vídeo também. Importante é a energia, tá? Mentaliza a pessoa aí e vamos ver se ela pensou em você e qual o sentimento dela por você e o que ela vai fazer. Vou fazer três montinhos aqui. Lembrando a vocês, eu peço que sigam o nosso canal, compartilhem o nosso vídeo, marquem os seus amigos, tá? E também, todo dia, às 16 horas, tem a live lá no Instagram, gente. A live está cada dia melhor, o pessoal gosta bastante. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho também, tá? Consultas particulares, o WhatsApp é 2198-773-8386. Eu sou o Igor. Obrigado por fazer o canal crescer, se não o pessoal está gostando. E minha gratidão a todos vocês. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, e o que ela sente e o que ela vai fazer. Mentaliza aí a pessoa. São três montinhos, montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Montinho 1, montinho 2 e montinho número 3, gente. Vamos dar continuidade para o vídeo não ficar longo, tá bom? Faça a sua escolha, por favor. Montinho 1, montinho 2 e montinho número 3. Bom, para quem escolheu o montinho número 1, vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver se essa pessoa pensou, pensamento, sentimentos, e o que essa pessoa vai fazer. Vamos que vamos, hein? Bom, para quem escolheu aqui, a opção número 1, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, gente, essa pessoa pensou sim. Ela é uma pessoa bem racional, é uma pessoa que busca o equilíbrio de tudo, tá? É uma pessoa orgulhosa, tá bom? A pessoa se aumenta. Essa pessoa, ela pensa muito em você, de verdade. Ela pensa muito em você, ela pensa em te dar uma notícia, pensa em mandar mensagem. Mas o que acontece? Essa pessoa é muito racional, tá? Ela quer tudo do jeito dela, e se não for do jeito dela, ela muda totalmente, ela se fecha, entendeu? Mas ela está pensando em você sim. Qual o sentimento dela? E ela pensa em se comunicar com você, tá? O pensamento dela é um pensamento de amor, gente. Essa pessoa tem muito amor por você. Ela sabe que você é pessoa para casar, para ter um relacionamento sério. Ela sabe que você, que ela pode ter uma plenitude ao seu lado. Ela acredita muito no amor de vocês, tá? E ela sabe que você é uma pessoa para casar, que você é uma pessoa para compromisso. Só que ela precisa curar o coração dela. Provavelmente, essa pessoa já passou por muita situação que pode deixar dela com trauma. Esse é o sentimento dela. Mas ela tem muito amor por você, e eu vejo ela vencendo essa barreira. Tem que ter um pouco de paciência. Qual vai ser a ação dela? O que essa pessoa vai fazer em relação a você? Como eu te falei, ela tem um certo trauma. Essa pessoa tem medo, gente. Entendeu? Ela tem medo de tomar qualquer decisão. Ela tem medo de se atirar, entendeu? Por isso que ela age com cautela e age muito no racional, tá bom? Mas se a pessoa te ama, esse medo deixa ela muito triste, porque ela fica sem ter uma ação. Ela tem medo de ir até você e assumir uma coisa e depois não ser aquilo. Porque provavelmente ela já foi muito, muito... Ela passou por muito sofrimento, né? Provavelmente ela pode ter sido até traída, entendeu? Então, ela tem esse medo em geral. Mas ela pensa em você e tem sentimentos por você de amor, tá bom? Essa foi a opção número 1 aí, pra quem escolher a opção número 1. Lembrando, se não combinar com você, faça uma tiragem particular. Porque aqui são várias energias, né, gente? Consultas particulares. O WhatsApp é 2198-773-8386. Eu sou o Igor, tá? Bom, aqui na opção número 2. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, essa pessoa é uma pessoa que ela pode ter muito contato, muito contatinho, muitas opções, tá? Mas essa pessoa pensou em você sim, tá? Mesmo tendo muitas opções, ela fica pensando em você. Por algum motivo, você tocou essa pessoa. Ela sente que você, de todas essas pessoas que ela tem possibilidade, ela entende que você é a pessoa ideal pra ela. Você é a pessoa que pode oferecer mais estabilidade pra ela. Ela sente que você tá trabalhando duro pra ter uma relação com ela, tá? Ela sente que ela pode ter um equilíbrio com você. E isso aí é uma coisa que ela valoriza muito. E ela vai, pensa em te oferecer o início. Ela pensa em tentar, tá? Alguma coisa com você. Qual o sentimento dela em relação a você? Bom, ela é uma pessoa que provavelmente tem uma sintonia com você. E essa sintonia faz ela entender, faz ela, ela acha, ela sente que te conhece de outras vidas. Provavelmente pode ser um relacionamento kármico, tá? Essa pessoa, ela age muito no racional porque ela busca o equilíbrio. Duas cartas de equilíbrio. O sentimento dela é forte por você. Ela sente que já te conhece. Por isso ela tenta buscar o equilíbrio. Porque isso assusta ela. Porque vocês combinam demais, tá? E pra ela, ela acha que tá bom demais e ela fica desconfiada, tá? Mas o sentimento dela é sentimento bom. Não é sentimento ruim, não, gente. É o sentimento onde ela busca o equilíbrio, tá? E ela vai querer uma solidez nessa relação de vocês aí. Qual vai ser a ação dela? Bom, a ação dela... Aqui sai o ar de pau. Depois que ela buscar esse equilíbrio... O que que acontece aqui? Eu vejo ela iniciando algum relacionamento com você. Porque ela tem desejo, tem paixão, tem muito desejo sexual, tá? E ela vai querer, sim, relacionamento com você. Pode acreditar nisso. Até porque você vai fazer essa pessoa enxergar um novo caminho, tá? E você vai proporcionar mudanças. Porque essa pessoa tá muito cansada da vida que ela vinha levando. E você vai mudar isso nela. E vai ser muito positivo. Então, parabéns aqui pra quem escolheu o seu número 2, tá? Gostei bastante. E vamos pra opção número 3, gente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor, tá? Mentaliza a pessoa aí, por favor. E vamos ver se essa pessoa aqui, da opção número 3, pensou em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa aí. Bom, pra você que escolheu o número 3. Essa pessoa pensa muito em você, tá? Pensa bastante. Ela pensa com certa dúvida. Ela pensa em você com um certo mistério. Ela te acha uma pessoa misteriosa, tá bom? E essa pessoa, provavelmente, ela pode ter te desapontado de alguma forma, tá? Por essas dúvidas todas, traz muito medo a ela. E ela não sabe o que fazer em relação a você. Ela tem interesse, gosta. Por outro lado, ela desconfia. Aí ela fica nesse jogo, sem saber. A cabeça dela trai muito nela, né? Vamos ver o sentimento dela. Qual o sentimento? O que essa pessoa sente por você? Bom, essa pessoa estuda a possibilidade de um relacionamento com você, tá? Só que, o que ela entende aqui? Ela entende que ela tem que sair desse medo pra poder demonstrar o sentimento dela. Então, ela fica numa certa disputa com a cabeça. O sentimento disputa com a própria mente dela. Porque a intenção dela é se jogar. Saiu dois de copas aqui. Fala de compromisso noivado. Ela quer iniciar uma coisa com você. Se você já tiver alguma coisa, ela quer uma reconciliação. Porque ela entende que você é o amor verdadeiro. Só que aqui, ela começa a botar certas limitações. Ou alguém falou alguma coisa pra ela, que deixou ela com medo, com dúvida. Mas ela sente amor por você e ela vai demonstrar isso, tá? Pelo menos na linha de sentimento, tá muito positivo. Vamos ver qual vai ser a ação dessa pessoa. Bom, ela deve agir na razão, tá? Ela vai buscar compreensão nas coisas pra poder viver essa paixão com você. Essa pessoa tem muita paixão, muito desejo. Gente, em outras palavras, resumindo, no final o amor vai ganhar. Ela tá no momento de dúvida, ela tá parada. Vocês estão um pouco distantes, mas ela vai sim reconhecer o amor dela e vai na sua direção. A verdade é essa, tá? Parabéns pra quem escolheu a opção número 3. Esse é o canal Língua do Oriente. Consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386.